Música O Parlamento Nacional hala fiscalização urgente pela Instituto Nacional Farmácia no produto médico onde o uso explicação relaciona o problema Stokaj-Moruk. O Parlamento Nacional hala fiscalização urgente pela Instituto Nacional Farmácia no produto médico onde o uso explicação se o diretor instituto refere quando o problema Stokaj-Moruk hala fiscalização urgente pela Instituto Nacional Farmácia no produto médico Tamatuir membro comissão EF-Cira e reinício fulano de janeiro deputado Barakma questiona o problema Faltai-Moruk O objetivo é ser comissão EF-Cira urgentemente mas a fiscalização do Instituto Idanem Tamatuir acompanha até o fim do ano 2023 e em dezembro, Lara, Iturutu ocupado Orçamento Geral do Estado 2024, Nini Mostro depois de aprovação Orçamento Geral do Estado 2024 dia 20 de dezembro Fiscalização Idanem reinício fiscalização urgente comissão EF-IAM 2024, Nini A minha mãe quer dizer que é o Instituto Nacional Farmácia e Produtos Médicos Orçamento Geral do Estado 2024 Plenária Deputada Sira foi em Hala Activa Fale e o Parlamento dia 8 de janeiro e a segunda semana A minha mãe quer dizer que é o assunto que é o Deputado Sira Bom dia 20 de janeiro a minha mãe A minha mãe é o direito não posição que é o Deputado Sira e a minha mãe é o sistema e o Deputado Sira nós estamos comissões e as famílias pacientes ou pacientes e sim quase que preocupam quando vai estou em Há Ynonim depois que é o Estado e o Estado e o Estado diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico explica Tu é o listo que é o Instituto Nacional Farmácia A comunicação entre os hospitais, entre o INRPM e o FATIM e o tudo, no momento da stock-out, a comunicação não é nada. A comunicação é sempre ligada para mim, mas não é problema, então é só para comprar o sessão para o barco. A comunicação é sempre ligada, mas, por exemplo, no hospital, nós temos que ir ao sanitário para comprar as emergências. Então, quando o sessão é ligada, o sessão é ligada. Por exemplo, o sessão é ligada. O sessão é ligada. O INRPM é que o sessão é ligada para o sessão é ligada para a justificação. Então, se o sessão verifica, o armazém é ligada para o sessão, nós temos que ir ao finalizar o sessão, mas, por exemplo, o sessão é ligada para o sessão. Então, o sessão é ligada para o sessão, e o sessão é ligada para o sessão, nós temos que comprar o sessão de centro de clínica ou farmácia, e nós temos que ir ao finalizar. Adriano Verdial, ZM2 Santos, ZMN.